O Taroba Rural está de volta e eu te convido a prestar atenção neste recado da Fancar, que é revenda Ford para toda a região. Você nunca viu uma picape como a que vai vir agora, não com essa robustez e tecnologia. Eu estou falando da nova Ford Ranger Limit 2020. Controle de oscilação de carga, sistema de permanência em faixa e exclusivo assistente autônomo de frenagem, que em caso de uma emergência, os freios acionam e a picape para sozinha. A Ford Ranger é a única que tem esse sistema de mudar a tração para 4x4 em velocidade de até 110 km por hora, em caso de chuva, por exemplo. É mais segurança. Tem também um exclusivo sistema de leitor de placas que orienta e avisa no painel a velocidade da via. Esse é o SYNC 3, última geração de sonda Ford, super completo, sensível ao toque, já com GPS, sistema de ar-condicionado todo digital e o bacana é que ele é dual zone, sem limite de temperatura. Então o motorista aqui no caso está com 15 graus, passageiro com 28 graus. E não perca as ofertas da Ford Fancar, último lote da Ranger Limit 2019, por R$ 168.990 com taxa zero e versão XLT por R$ 145.490 com venda direta. Fancar, líder de venda na Ford Ranger no sul do Brasil. O que você acha de pagar quase R$ 300 no quilo da carne da picanha? Bom, é uma carne diferenciada, claro, é a carne mais cara do mundo, dessa raça, desse animal que nós estamos falando aqui, que nós conhecemos no Show Pecuário 2019. Eu vou conversar com o Gabriel que vai explicar um pouco mais que raça é essa para essa carne custar quase aí, ou até mais, dependendo do corte, de R$ 300. Isso, essa é uma raça originária do Japão, ela é chamada Wagyu. Tem uma origem no Japão e o diferencial dessa carne é o marmoreio, entremeado às fibras musculares, que é o que traz o sabor e a maciez, que diferencia das demais raças e agrega um valor acima da média das demais também. Tem uma forma diferenciada de tratar esse animal, de cuidar dele, de criar esse animal na fazenda? Sim, sim. O Wagyu, ele é uma raça, ele não tem uma rusticidade, por exemplo, como o animal zebuíno. Ele é um animal que requer uma atenção muito especial, tanto na sua gestação, na recria, na engorda, Então, esse animal, ele é um animal mais frágil e ele tem que ter toda uma atenção especial na hora dessas etapas, né? Até chegar ao seu ponto de abate. São animais jovens, eles vão iniciar a sua vida reprodutiva daqui a mais ou menos uns dois a três meses, tá? Mas a gente costuma abater os machos em torno aí de 850, já teve casos de abate de mil quilos. A Confederação da Pecuária e também da Agricultura Brasileira comemora a abertura de mercado para a Indonésia. Agora, o Brasil já vai começar a comercializar carne com alguns dos países mais populosos do mundo e o setor comemora. A abertura do mercado da Indonésia para a carne bovina brasileira foi o primeiro saldo, depois de três meses da viagem da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aos países asiáticos. São dez frigoríficos habilitados que, na prática, já vão poder exportar 25 mil toneladas de carne bovina in natura. Esse volume equivale a 2% do que o Brasil exporta por ano para mais de 150 países. Mas é um importante passo para que os produtos brasileiros se consolidem no mercado asiático. E que mercado! A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo. O Brasil será um fornecedor alternativo, com preços mais baixos em relação à carne da Austrália e da Índia. Eles têm aumentado muito o poder de consumo da população, melhorado muito os indicadores sociais. Isso faz com que a população demande mais proteínas animais. Então, a gente ter acesso a esse mercado, ele é interessante, não só no sentido de estar acessando um mercado com um grande potencial de consumo, que é um mercado com uma população muito vasta, mas também no sentido de fortalecer a nossa presença nos mercados asiáticos como um todo. A participação na Indonésia também contribui para o plano da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil de internacionalização dos produtos brasileiros. A gente vem trabalhando com foco principalmente nos mercados asiáticos, que são mercados que têm uma população jovem, uma população crescente, uma economia também que tem crescido de forma muito rápida. Então, se você olhar os números da Indonésia, a economia deles vem crescendo por volta de 5% a 6% nos últimos 19 anos. Então, é um crescimento muito expressivo e isso com certeza traz oportunidades de consumo, novas demandas por alimentos sustentáveis e de alta qualidade, como são os brasileiros. A roupa do boi fechou a semana em Cascavel, em Londrina, R$ 150,00, R$ 152,00 em Paranavaí, o quilo do porco em Guarapuava, R$ 4,00, R$ 3,70 em Pato Branco, R$ 4,20 em Umarama, o frango em Cascavel, R$ 2,48, R$ 3,61 em Maringá e R$ 3,30 em Umarama. Quantas fotografias o telefone está recebendo aqui, hein? Nosso WhatsApp. Eu vou mandar um recado agora para a Paola. Ela fala assim, ó, tem uma foto aí. Ó, moro em Toledo, mas nas fotos são os meus pais, a Lourdes e o Amauri. Olha o tamanho dos cachos de banana, hein? Isso que pesou mais de 60 quilos. Que beleza, hein? Aliás, o preço de banana que está no mercado, que fala que é barato, não, viu? Está cara a banana agora no mercado, porque afinal de contas teve geada aí, né? No mês passado e aí acabou com os bananais aí no sul do Brasil, então está mais caro. Mas já já vai melhorar. Mais foto aí, olha o tamanho desse pé de alface orgânico. Quem mandou para a gente o Leomar de Missal. Oi, manda um abração para nós. Todos os domingos estamos ligados. É a Cleide, da cidade de Terra Nova. Abraço para vocês, Cleide. Fotografia, Silêncio, é meu filho Arthur, de 10 meses. Não perde um programa seu, aos domingos. Mas que beleza, hein? Olha, quem mandou essa foto foi o Loi, lá de Londrina. 10 meizinhos de vida. Tem essa criatura, eu, Arthur, e já acompanhando o nosso programa, sabe o que é bom, né? Muito bem. Sou a Lucilene, de Estrada Canelinha Umarama. Isso tudo é da minha horta. Tem repolho, tomatinho, né? Que delícia, deve ser tudo orgânico. Muito bom. Já feito a poda da uva. É o Restelato de Foz do Iguaçu que mandou essa fotografia para nós. Sabe que eu também já fiz a poda da uva lá em casa? Há duas semanas nós mostramos aqui no programa como que faz corretamente a poda da uva. O pessoal da Emater explicou para nós. E aí, eu cheguei em casa e fiz a poda do meu único pé de uva que tinha lá em casa. Olha só como é que ficou. Como assim, né? É meio pelado, mas é normal agora. Depois ele vai botar os galhos e vai ficar bem bacana. E aí, eu vou mostrar para vocês lá no fim do ano. Combinado? Tem mais, ó. Fotos do estúdio. Ah, agora tarobar essa semana. E também, semana que vem, em Cascavel. Nós estamos com o nosso estúdio lá no coração de Cascavel, bem no centro da cidade. E aí, eu estou lá todos os dias e muitas pessoas vêm tirar fotografias com a gente. Como o Célio de Camargo, a Juscelia, o Célio Júnior e a Isabela Valentina, bebezinha no colo. Gente boa demais, pessoal que foi lá, tira foto com nós. Mas, Claudina e a Maria de Fátima, são do Guarujá. Abração para vocês, meninas. A Elisabeth do Santo Onofre, o Silvestre do Julieta Bueno e a Bia do Riviera. Todos foram lá para nos abraçar. Adorei conhecer vocês. Essa semana, a gente segue lá com a programação da TV Tarobá. Eu vou estar lá todos os dias. Pode passar para falar conosco. Veja agora como você também faz para participar com a gente através das redes sociais. O nosso WhatsApp é o 459-9949-8707. Você pode enviar fotografias da sua propriedade rural, da sua família ou do seu trabalho. E sugestões de reportagens. Nas redes sociais, você nos encontra no facebook.com.br. E tudo o que você vê no programa pode ser revisto em nossa página no YouTube. Se inscreva, curta, compartilhe, envie o seu recado e faça parte você também do Tarobá Rural. Ponto final no Tarobá Rural deste domingo. Meu Deus, falei demais. Estou até ficando rouca já. Mas eu desejo a você um excelente dia, um domingo maravilhoso. Aproveite com a sua família, com as pessoas que você ama. Faça churrasco, faça festa, toma chimarrão. Fique à vontade aí, porque você merece. Uma excelente semana. Deus abençoe a todos. E até domingo que vem. Tchau. Tchau.